Fica ligado porque agora é hora de Dica Feminíssima e hoje a Dica Feminíssima é sobre aquela carne com cortes maravilhosos, super selecionada para ir pela nossa mesa. Eu estou falando do comércio de carnes Alfredo, que já está há 60 anos no mercado, abastecendo melhores hotéis, bares e restaurantes da cidade e agora ele pode estar na sua casa com preço de distribuidor final. Tem melhor? Não tem, né? Eu só tenho Alfredo em casa e adoro a cozinha e amo cozinhar as carnes da Alfredo porque eu sei que vai ser sucesso aqui na minha família, porque os cortes são super selecionados, eles realmente entendem de carne e todos os dias a Alfredo tem alguma promoção especial. Então tem que ficar ligadinho no Insta da Alfredo para ver as promoções e daí você pode optar. Ou pede pelo sistema de delivery que eles entregam na sua casa, fracionado exatamente como você quer, já cortadinho, em iscas, enfim, exatamente como você quer, prontinho para congelar ou para consumir. Ou então você pode ir na boutique de carnes Alfredo, que fica na Ramiro Barcelos, ali pertinho da Cristóvão Colombo. E a boutique de carnes Alfredo, aí é outra história, porque tem tudo que a gente precisa para fazer uma refeição com aquele morogodó, né? Que a gente gosta. A Alfredo tem tudo para um churrasco também, tem aquele vinho especial, queijos, tábuas personalizadas, enfim. A boutique de carnes Alfredo é um lugar super especial e também, ó, fiquem de olho, preço do descrime de olho. Então dá para perder, né?